Bom pessoal e sejam bem-vindos à vossa passagem de ano parte 4. Vamos começar pelo vídeo que o Ricardo Cunha me enviou. Vamos lá. Veja também o material que o Marco Cunha me enviou. Epa, para chuva. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vejam este grande espetáculo enviado pelo Eduardo Pombo. Vamos lá. 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 Vamos lá.